Eu quero dizer que a cara da Dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e ao Brasil o presidengue. Está aqui, a cara da Dengue no Brasil, para todo o Brasil e Pernambuco ver. Essa é a cara, a cara do presidente Lula, que está sim promovendo, abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha, que em pleno século XXI, mate mais de 25 mil brasileiros por dia e vai chegar a 2 milhões de contaminados no Brasil. É isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente. Muito obrigado. Quem quiser depois tirar foto com o presidente, que está à disposição do meu gabinete.